Alô, alô! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Alô Ciência! Eu sou o Lucas Andrade, eu sou o Marques e eu sou o Caramelo. E hoje a gente tem um convidado aqui, muito mais que especial, que é o... Guilherme Lui. Guilherme Lui. Guilherme Lui, ele tá fazendo educação física, certo? Isso. Estudante de educação física. E também tem um canal que é o Consciência Corporal no YouTube, certo? Exatamente. Faço bacharel em educação física aqui na EFE, na USP. E tem o meu canal agora recente pra divulgar um pouquinho sobre educação física. Legal, muito bom o canal dele, gente. Dá uma olhada lá. Tá com os vídeos muito bem embasados e também com uma edição muito boa. Que você que faz, né? Isso. Infelizmente, né? Ainda bem que eu sei fazer, mas que pena que não trabalho. Não, vai tá mal bonito. Eu tô aprendendo esses negócios de After Effects assim, mano, eu vejo os triangulinhos pulando lá que você faz e eu falo, mano, ele deve demorar demais pra fazer isso. Tem que ter, né? Um pouco da parte visual pra divulgar ciência também. Exatamente. E além disso, o que você acha importante falar sobre você? O que você gosta de fazer aí na sua vida? Ah, eu sou... Eu gosto de ler bastante sobre ciência. É o que me motivou a divulgar. Eu pratico um esporte que ninguém conhece, chama Street Workout. Street Workout. Ou calistenia. Ah, é? Tem o nome em português? É, mais ou menos. Mas é o que é mais conhecido aqui no Brasil. Que é basicamente ficar girando... Na barra. Fazer barra. Fazer barra. É muito da hora, mano. Você gravou uns, botou lá no YouTube também, né? Botei, botei. Tem lá também. Mano, muito da hora mesmo. Bom, então, já todo mundo apresentado. Mas antes de começar o nosso episódio, a gente tem alguns recadinhos, aqueles recadinhos básicos sobre o Alociência pra você que tá ouvindo a gente e quer colaborar com o nosso trabalho. O nosso trabalho não é só chegar no microfone e falar durante uma hora. A gente demora aí algumas horas pra estudar. A gente tem a edição que demora umas sete horas aí a edição. Tem a vitrine, que também demora muito pra desenhar. E tudo isso a gente adoraria largar nossos empregos e viver disso. Se você quer colaborar com a gente, seja com um real por mês, é possível. Você entra no apoia.se barra alociência ou no patreon.com barra alociência e lá você pode ver as nossas recompensas e também se cadastrar lá, seja com cartão de crédito ou boleto, poder ajudar a gente mensalmente e qualquer ajuda é muito, muito importante. Se você não tem dinheiro ou não tá podendo a gente... Que nem a gente. Faça um apoia-se. Exato. Faça seu próprio canal. Você pode ajudar a gente simplesmente divulgando o nosso podcast. Seja você indo lá no iTunes e avaliar, dá lá as suas cinco estrelinhas pra gente, escreve ali um pequeno review, você vai ajudar com a notoriedade do nosso podcast. Ou então, bota lá algum episódio que você acha importante, manda pro grupo da família lá, se algum grupo da família tá falando lá sobre, sei lá, sedentarismo, você joga nosso link do canal lá do nosso podcast, ensina as pessoas a baixarem, você já tá ajudando muito divulgando o nosso podcast. Além disso, tem as nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, somos sempre o barra alociência. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail pra contato arroba alociência.com.br ou uma mensagem por um aplicativo de mensagens instantâneas no telefone 94887-0901. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site alociência.com.br Dado esses recadinhos, então, bora pro nosso episódio. Olá, ouvinte do Alô Ciência! Eu sou o Beto. Eu sou o Rafa. E nós somos psicólogos e mentalistas. E a gente tá aqui pra convidar você pra vir assistir o nosso espetáculo Inconscientemente. É uma mistura de psicologia, ilusionismo e bom humor. A gente vai tentar adivinhar o que você tá pensando. A gente vai tentar prever o que você vai decidir. E a gente vai até tentar fazer você pensar se você faz as suas escolhas ou se pode ser influenciado. Tudo isso ao vivo, sempre com uma plateia diferente. Se quiser conhecer mais, veja nossos vídeos no YouTube, no canal Inconscientemente. E se quiser ver tudo isso ao vivo, a gente vai estar no Teatro Vira da Lata, sempre aos sábados. Pra conferir as datas, horários e comprar o seu ingresso online, é só você visitar o nosso site, inconscientemente.com.br. Repetindo, inconscientemente.com.br. Ah, e tem mais uma coisa. Ouvinte do Alô Ciência tem desconto especial. Basta aplicar o código ALÔCIÊNCIA2019. A gente se vê lá. Bom, então vamos começar nosso episódio de hoje. O nosso tema é sobre sedentarismo. Primeiramente, a gente pode se perguntar o que é ser sedentário? O que é sedentarismo? Então, não é muito fácil definir o sedentarismo, porque até na literatura científica tem uma confusão. Então, quando a gente pensa em sedentarismo, a primeira coisa que vem na cabeça é uma pessoa que não pratica atividade física. Só que algumas pesquisas começaram a ver o quê? Então, vamos pegar um cara que atinge os níveis de atividade física recomendadas, por exemplo, pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. E vamos pegar um cara que não atinge. Eles compararam esses estudos e o cara que atingia, ele passava 70% do tempo dele em comportamento sedentário, do dia dele. Então, ele passava 70% do tempo dele sentado, sem praticar nenhuma atividade física. O outro cara, apesar de não atingir os níveis de atividade física, ele ficava muito mais em pé, caminhando e não só sentado. Os pesquisadores começaram a perceber que eram comportamentos distintos. Você não atingia o nível de atividade física e você ser sedentário. Porque assim, por exemplo, tem meu irmão, eu gosto de usar ele como um exemplo. Ele trabalha oito horas por dia no escritório e no fim do dia ele vai para a academia e faz um treino lá de uma hora mais ou menos. Ele é sedentário? É. Mas ele vai todo dia para a academia e fica uma horinha lá. É sedentário. Como assim? Então, ainda existe um pouco dessa confusão até na literatura científica. Só que o que acontece? O que muda na nossa vida, pessoas comuns, ser sedentário ou ter essa definição ou não? Na prática, nada. Porque não vai mudar o seu comportamento só saber disso. Mas é importante para a pesquisa porque eles começaram a dividir e analisar o efeito de cada comportamento diferente, diferenciado. Então, seu irmão, ele pratica uma hora de atividade física por dia ali na academia, de atividade e exercício físico. Então, ele é um cara fisicamente ativo. Sim. Só que ele passa oito horas do dia dele, ou a maior parte dessas oito horas, sentado. Então, ele está num comportamento sedentário e ele é considerado sedentário. Na verdade, com sedentário todos nós temos um pouco, né? Todos nós passamos uma parte do nosso dia em comportamento sedentário. A questão é que tem gente que passa muito tempo em comportamento sedentário e gente que passa pouco. O que as pesquisas começaram a descobrir, dividindo essas definições, eles viram que você tem um maior comportamento sedentário. Independente de você fazer atividade física, também é prejudicial para a nossa saúde. Então, por isso que é importante essa definição. Na prática, não muda nada. Mas nas pesquisas, na hora de descobrir cada efeito independentemente, é interessante. Tá, então eu vou dar outra situação. Então, tem um amigo meu, o Gabriel, ele é carteiro. Só que ele não faz academia. Então, ele fica o dia inteiro andando por aí, entregando suas cartas. No ritmo dele, sem correr, sem ficar fazendo treino para ganhar músculo, né? Ele anda e entrega as cartas. E no fim do dia, ele senta e assiste o Netflix dele e ele não vai para a academia. Ele é sedentário? Então, como eu disse, todo mundo tem um pouco de sedentário. A questão é quem vai ser mais ou menos. Por ele já trabalhar numa profissão que não tem muito de comportamento sedentário. O cara não fica sentado o dia inteiro. Como você disse, ele anda, ele não fica na vanzinha do Correios. Ele não tem um comportamento sedentário muito alto no período de trabalho. É legal até dividir isso, né? Então, o período de trabalho, o período que você está em casa. Por ele trabalhar como carteiro, ele tem um nível de atividade física bem alto. Então, ele provavelmente fica andando por mais de 10 minutos entre as ruas, parando para tocar campainha. Então, ele é um cara fisicamente ativo, que pode ser considerado fisicamente ativo. Mesmo sem fazer academia. Porque a atividade física é qualquer movimento corporal que gaste energia. Então, gerado por músculo. E, ao mesmo tempo, tem um baixo comportamento sedentário, pelo menos no período de trabalho. Então, a gente pode falar que ele é fisicamente ativo? Tá. A definição de fisicamente ativo, isso vai depender da diretriz. Mas, normalmente, são 150 minutos de atividade moderada por semana. Ou 75 minutos de atividade intensa, vigorosa, por semana. Só que isso por mais de 10 minutos. Então, uma pessoa que anda menos de 10 minutos, dá uma corridinha de menos de 10 minutos, isso não entraria nesse cálculo. É uma questão metodológica do que eles fazem. E aí, entra muito na questão de como é a rotina dele. Se ele anda por mais de 10 minutos, dá para entrar no cálculo, ele atingiria esse número. E aí, ele seria considerado uma pessoa fisicamente ativa. Legal, legal. Lá naquele seu vídeo, né? Que o nome é... Você é sedentário, né? Você fala que, tipo, como você disse agora, a OMS, ela não distinguia muito bem esses dois termos, né? O que é ser sedentário e o que é ser fisicamente ativo. Ela dá umas recomendações que estão meio... As duas coisas ao mesmo tempo, certo? E só que pode ser que seja mais interessante a gente separar realmente esses dois tipos de atividade física, né? Eu tenho uma dúvida barra sugestão para ver se o terceiro grupo seriam, tipo, professores que passam muito tempo de pé, mas não necessariamente se movimentando de um lado para o outro, assim, né? Tipo, o horário de serviço você está de pé lá, falando, mas não necessariamente você está andando de um lado para o outro. E aí, isso, se ele não fizer uma academia, ele seria uma pessoa não sedentária, com baixo comportamento sedentário e fisicamente não ativa. Seguindo essa lógica meio que a ferro e fogo, ele seria só não sedentário e fisicamente inativo, certo? Um segurança, por exemplo, também, segurança de balada, assim, que fica mais paradão e tal. Para responder, talvez, esse questionamento do Caramelo, a gente precisa entrar um pouquinho mais no que é o comportamento sedentário, né? Então, a gente tem um cálculo que é feito nas pesquisas de gasto energético, que é o MET, que é o equivalente metabólico. Então, eles vão ver, basicamente, o quanto você gasta de energia. É uma escala para medir o tanto de energia que você gastou em uma atividade física. Isso, e aí dá para você usar em várias atividades físicas, vários tipos de atividade física e também em diferentes tipos de medidas. Então, tem como você medir... Caloria que você gasta. Exato, caloria gasta e aí, para medir caloria, tem vários outros aparatos. Mas o que é o MET, né? Um MET, que é essa escala, é o quanto você gasta de energia sentado, sem fazer movimento brusco. Então, sentado assim, sem falar, sentado parado. Sabe quando você vai a ferir pressão e aí você tem que ficar parado ali cinco minutos, sem movimento brusco, para normalizar tudo? Isso é o que você está gastando, mais ou menos, um MET. O comportamento sedentário é quando você está sentado ou reclinado, acordado, gastando menos de 1,5 MET. Então, acho que assim ficou um pouco mais claro. Então, você estar em pé, você não está em comportamento sedentário. Então, esse cara, o segurança, o estátua-viva, se ele está em pé, o professor não está em comportamento sedentário. Mas como provavelmente ele para muito, eu não sei se essa atividade física que ele está fazendo durante esse tempo ia entrar no cálculo da OMS. Aí é uma questão toda... Beleza, mas simplificando, é meio que se você não faz uma atividade física mais do que ficar sentado, você está tendo um comportamento sedentário naquele momento. Isso, se a gente for pensar na nossa rotina, você dirigindo para o trabalho, você sentado no busão, você sentado no escritório ali teclando no negócio, você desenhando. Desenhando. Então, tudo isso... Fala a gente gravando esse podcast. A gente, inclusive... A gente não está em pé. Todos estamos em comportamento sedentário. Então, talvez a questão não seja você combater as possibilidades de comportamento sedentário, mas seja você saber balancear melhor isso. Também, também. As pesquisas mostram que quanto mais tempo você passa em comportamento sedentário, isso vai ser pior para a gente. Então, o ideal é ou você aumentar as interrupções desse comportamento. Então, puta, você vai trabalhar por oito horas seguidas. Você vai ter ali no meio horário do almoço, mas em três horas você vai ficar sentado. Não, vamos interromper um pouquinho isso ou diminuir. Então, eu vou ficar um tempo em pé, vou ficar um tempo sentado. Essa seria a ideia. Você tem essas duas formas. Ou você diminui o tempo ou você aumenta as interrupções no mesmo tempo. Bom, uma vez que a gente já definiu, acho que ficou claro o que é sedentarismo, o que é fisicamente ativo. Eu acho que já é importante a gente já pensar um pouco sobre isso. Por que a gente está aumentando o nosso comportamento sedentário, sabe? Se a gente ver estatisticamente, realmente, a gente está cada vez mais sedentário. O ser humano está cada vez mais sedentário. E principalmente as culturas mais desenvolvidas. Então, eu já levanto um primeiro possível motivo. Por que a gente está cada vez mais sedentário? Talvez a tecnologia está aumentando isso. Tipo, facilitando os serviços de, por exemplo, entrega de comida. Eu posso simplesmente apertar um botão lá pelo aplicativo de comida. E daí chega a comida mais facilmente na minha casa. Para assistir alguma coisa, eu posso ter simplesmente o Netflix lá em casa. Ou então, baixar alguma coisinha e ter as coisas mais facilmente lá na minha casa. Então, eu diria que o aumento de tecnologia pode ser uma coisa cultural que acabou gerando o aumento do sedentarismo, certo? O que mais vocês acham que poderia ser? Tipo, por que está aumentando o sedentarismo? O nosso comportamento sedentário? É, acho que assim, a tecnologia vai existindo. Uma das razões é a gente buscar formas de fazer as coisas gastando menos energia. A gente sempre fez isso. Acho que a gente chegou num momento onde isso é muito claro. E a gente, assim, se não for uma escolha deliberada para fazer esportes, a gente consegue fazer quase tudo sem gastar quase nada de energia. A maior parte das coisas a gente consegue fazer deitado hoje. Tipo, é isso que você falou. Pedir comida. Eu não preciso nem ir ao cinema. Qualquer Wi-Fi eu consigo pegar um filme pela internet. Então, assim, basicamente tudo a gente consegue fazer estando deitado com acesso a uma rede de internet. Imagina você em São Paulo nos anos 1800 tendo que ir do Grajaú até o Butantan, sabe? Nossa. Ou eu tendo que ir do Vlamatilde até aqui. Não dá, né? É. Hoje já é que eu só tinha um pouco caramba. Não ia atravessar a ponte, não. Não, então. E aí hoje a gente tem inclusive o Skype. Pronto. Inclusive reunião de amigos a gente pode fazer estando deitado na cama. Mano, inclusive namorar a gente consegue azarar as pessoas no Tinder e happens da vida, né? Então tá tudo muito mais fácil, né? Fora as condições de trabalho também, né? Que antigamente era um trabalho muito mais braçal. Então você tinha que se mexer. E hoje é um trabalho muito mais intelectual, assim, em sua maioria. Em que você vai pro escritório e você senta na frente de um computador e fica. Né? Bancário também. Então várias profissões hoje são completamente sedentárias. Então isso mudou bastante de um tempo pra cá. Porque tem uma questão importante. Por que a gente busca formas de fazer as coisas gastando menos energia? O que eu quero dizer é, não é uma novidade a gente criar tecnologias que façam com que a gente gaste menos energia pra fazer uma determinada coisa. Tudo bem, a gente chegou num momento onde isso é muito claro e é muito forte. E talvez isso piore, em algum sentido. Mas essa busca por economizar energia, ela sempre existiu. E do ponto de vista evolutivo é muito clara a razão, né? Quem economiza melhor a energia, sobrevive melhor. Porque na hora de gastar ela pra fugir de um predador ou pra caçar, excelente. Se a gente pensar aí há 200 mil anos, nossos ancestrais, quem conseguia ter uma energia melhor utilizada no momento que realmente era determinante pra sobreviver, ótimo. A mesma coisa, e assim, pensando na energia como um alimento que você teve em algum momento e que você armazenou ali na forma de gordura. Então pronto, quem economizou melhor isso pra transformar em energia pra fugir, pra caçar e etc, excelente. Sim. É, a gente, essas novidades tecnológicas, essas coisas mais fáceis surgiram há muito pouquíssimo tempo, né? Essas facilitações no modo de trabalho, no modo de se entreter. Isso não é o suficiente pra gerar mudanças evolutivas na nossa espécie, né? Tem muita gente, eu já ouvi pessoas falando por aí no mundo dos entretenimentos, as pessoas falando que não, porque futuramente a gente não vai mais precisar consumir essas coisas porque o ser humano vai se regular e aí não vai rolar mais obesidade, não vai rolar mais problemas com sedentarismo porque o ser humano vai se regular as tecnologias, vai, a gente vai evoluir adaptado à tecnologia. Epa, pera lá, muita calma, ladrão. Ou, pra ocorrer um processo evolutivo em cima dessas tecnologias, precisam de muitas e muitas gerações. É, e precisa mais do que isso, se a gente pensar no processo de seleção natural, você precisa ter uma vantagem dentro de uma diversidade biológica que, assim, não é dada por conta da tecnologia, isso não muda o nosso biológico, e teria que ter uma vantagem reprodutiva, sei lá, entre quem usa mais o celular. Não faz o menor sentido, do ponto de vista evolutivo, pensar que a gente vai mudar por conta da tecnologia. Então, aquela história do Wally, que necessariamente a gente vai ficar todo mundo gordo e sem saber se locomover, basicamente, né, que é o que acontece no filme, aquilo do ponto de vista biológico tá completamente incorreto. É, ali no Wally foi uma coisa mais, as pessoas tiveram uma cultura de parar de mudar. É, ali é uma questão cultural, né, biológico ali não tem nenhuma, nada que respalde aquilo. E outra, que pra acontecer a evolução também tem que ter essa questão que você falou da reprodução, né, e hoje a gente tem doenças cada vez mais recentes acontecendo em pessoas mais jovens, só que o avanço da medicina nos permite deixar essa vida, não, o avanço da medicina permite regular essa doença, controlar essa doença por muito tempo. Então, hoje a gente tem pessoas doentes, que vivem à base de remédio, normalmente, numa condição de vida não muito boa, mas que isso não impede nada delas reproduzirem e passar aquilo. Então, essa questão de evolução de gerar uma nova, um novo ser humano, sabe, um humano adaptado a um ambiente que tem muita caloria, que é muito sedentário, isso dificilmente vai acontecer. E se a gente for pensar nisso, isso não vai acontecer com a gente, então se a gente for pensar nisso, a gente provavelmente não vai mudar nossos hábitos. Sim, exatamente. É, só fechando esse papo evolutivo, uma maneira de isso, se acontecer do ser humano, se adaptar a tecnologia daqui muitas e muitas gerações, pode ser por uma pressão que tá rolando ou simplesmente por deriva, né, mas isso é um papo pro episódio 36 que você pode ver, pra saber o que é melhor, o que é uma deriva genética. É, mas eu nem consigo pensar um fator biológico que... É, simplesmente por aleatoriedade. Não, mas sim, o que biologicamente é determinante no sentido da tecnologia pra gente, que poderia ser fixado, acho que nem... Biologicamente a gente nem tem esse... Talvez pessoas que têm mais predisposição a ter doenças cardiovasculares, que se adequam a esse estilo de vida de sedentarismo e na atividade física, morreriam antes por uma doença cardiovascular, mas aí entra na questão... E é isso, daí seria a seleção. Ah tá, vocês estão falando de outra coisa. Eu não sou bióloga, foi mal. Episódio 36, ouça. Beleza. Não, mas acho que só pra ilustrar, depois eu vou linkar no post, tem um vídeo do Drauzio Varela, que ele... O Drauzio Varela é maratonista, né, e ele fala um pouco exatamente sobre isso, sobre esse gasto de energia que tem, o exercício físico, e o quanto é, pra ele, né, ele descreve um pouco a situação dele, o quanto é desprazeroso o momento que ele acorda pra correr, e o quanto aquilo não faz o menor sentido no corpo dele, basicamente ele se sente se maltratando. E faz todo sentido evolutivo ele se sentir mal por ficar gastando energia de uma forma completamente desnecessária, né, pro corpo, que é correr de nada pra nada. É, exatamente, exatamente. Inclusive ele fala que se uma pessoa olha pra você e fala assim, não, eu corro maratona, começo, me dá uma alegria, me dá uma força de vontade, aí ela tá sendo uma pilantra, ela está mentindo. Pelo menos o primeiro quilômetro você está se odiando. Exatamente. É, se for pensar evolutivamente, o ser humano ainda não está nem adaptado, né, à revolução agrícola que teve. Tipo, a gente ainda tem um acesso a recursos muito maior do que a gente gasta, né, por isso que a gente está vendo vários problemas de obesidade, porque a gente passou milhares de anos aí antes da revolução agrícola tendo que pegar comida cada, sei lá, semanas, meses, você tem que esperar, a gente era um bichinho. E às vezes não tinha. Não tinha, e você morria. Exato. E agora está ali a dois metros na geladeira, né? Exatamente. Mudou muito a questão cultural do como comer sem ter uma questão biológica necessariamente acompanhando, né, a tempo. Foi isso que você quis dizer, Caramelo? É, exatamente isso. Aí vem a alma do Arnone que não está presente aqui entre nós e fala, isso daria um episódio por si só. E fica aí o convite da gente falar futuramente sobre obesidade, né? A gente já definiu aqui, já falou por que a gente pode ser sedentário, por que a gente está mais sedentário, então vamos falar o seguinte, qual é o problema de ser sedentário? Então, uma coisa que é válida já ressaltar aqui é que essa área de pesquisa é bastante recente, então assim, não tem algo muito conclusivo, o que a gente tem são estudos epidemiológicos, aqueles estudos que você pega uma grande parcela da população e avalia, vê qual é o comportamento dele, avalia a longo prazo se ele teve alguma doença, faz esse tipo de acompanhamento, são estudos por probabilidade, né? Não tem um estudo ainda, aqueles RCT, né? Randomized Controlled Trial, aquele estudo controlado e randomizado, que é o maior nível de evidência, isso ainda não existe um bem feito que dê pra falar, mas um maior comportamento sedentário está associado com câncer, então está associado com incidência de câncer e morte por câncer, está associado com doença cardiovascular, incidência e morte de doença cardiovascular, está associado com morte por todas as causas, então o cara que tinha um comportamento mais sedentário, ele morria por todas as causas, mais por todas as causas. Todas as causas, tipo, qualquer causa. Não, eles excunham as causas esdrúxulas, né? Atropelamento. Sim, mas tipo assim, é uma probabilidade de eu morrer de uma doença X. Sim, isso. Tipo, pneumonia, se você for sedentário, você tem mais chance de morrer. Exato, tem essa associação, e principalmente diabetes tipo 2, então a incidência de diabetes tipo 2 em pessoas que têm o maior comportamento sedentário é muito maior comparada com uma pessoa que tem o menor comportamento sedentário. É, então, eu vi seu vídeo, você falou disso também, mas, mano, eu fiquei pensando, o que tem a ver diabetes tipo 2 com a movimentação do meu músculo, sabe? Beleza. Qual é a correlação disso? Bom, diabetes tipo 2 é aquela diabetes adquirida, né? Diabetes tipo 1 é aquela genética, tipo 2 é adquirida, que você pode ter uma resistência à insulina ou um problema ali no seu pâncreas que ele vai deixar de produzir a insulina. Bom, basicamente, o nosso músculo, que é o músculo estriado esquelético, o músculo que a gente treina na academia, ele é o maior tecido do nosso corpo que capta a glicose. Então, a glicose vem da onde? Toda vez que a gente come, o nosso alimento vai ser digerido e a gente vai ter um pico da glicemia, que é o quê? O nível de glicose no sangue. O alimento vai ser digerido e o açúcar naquele alimento, ele vai cair na sua corrente sanguínea. Esse açúcar, ele é captado pelos nossos músculos. O que acontece? Já foi provado que o exercício, ele aumenta a nossa captação de glicose até 48 horas depois do exercício. Então, se você for na academia hoje, dois dias depois, você vai estar com um aumento da captação de glicose. Ou seja, suas células musculares, elas vão estar mais efetivas em pegar essa glicose do sangue e botar dentro delas. Exato. Por que isso? Toda vez que você contrai o seu músculo, você vai estar ativando algumas portas de glicose da sua célula. Então, você vai ativar uma via molecular dentro do seu músculo, que vai liberar essas portinhas para a célula muscular e a célula vai conseguir pegar essa glicose do sangue, certo? O que acontece é que quando você tem um pico de glicose muito alto depois de comer, chama glicemia pós-prandial e normalmente também um pico de insulina, isso está associado que mais para frente você pode ter diabetes. Por quê? Você vai ser ineficiente em captar essa glicose do sangue, o seu pâncreas vai jogar mais insulina, porque você precisa de mais insulina para pegar essa glicose. Ah, o papel da insulina é abrir essas portas. É, a insulina, ela também abre essas portas, mas a contração muscular também. Tá. Por isso que a contração muscular, o exercício é muito bom para diabético. E aí, o que acontece? Quando você está sentado por muito tempo, você não está trabalhando os seus músculos. Isso já foi mostrado também nos estudos, que ficar, por exemplo, um ser humano deitado o dia inteiro, eles fizeram por 24 horas, então a gente vai medir como é que... A gente vai medir o quê? Vamos medir como que ele capta a glicose agora, um dia antes. Agora vamos deixar ele deitado um dia inteiro e vamos medir depois. Depois desse um dia inteiro deitado, sem contrair músculo, o nível de captação de glicose dele é muito baixo. Então ele tem uma resistência à insulina nesse caso. Ele precisa de mais insulina para captar o mesmo nível de glicose. Entendi. Entendeu? Então isso, a longo prazo, pode gerar um cansaço no seu pâncreas na hora de produzir a insulina e aí você pode ter diabetes. Por isso que o comportamento sedentário está relacionado com isso. Então, basicamente, você está liberando a insulina ao mesmo tempo que você não está permitindo que, de fato, a glicose entre na sua célula para produzir energia. E aí, à medida que você libera muito insulina, o seu corpo mesmo vai se tornando resistente a essa insulina, que vai fazer com que você se libere cada vez mais, que é o diabetes no fim das contas. Exato. Como aquela quantidade de insulina não está fazendo efeito para puxar aquela glicose do sangue, o pâncreas produz mais e uma hora ele cansa de produzir. Então, tipo, por mais que você coma a glicose, a glicose vai ficar girando lá dentro da sua circulação sanguínea e ela não vai conseguir entrar em nenhuma célula, ou pouquíssimas células ela vai conseguir entrar. Até aí é o caso que você descobriu, provavelmente, que você é diabético. Então, isso é ao longo prazo. Perglicemia absurda. Exato. Você está com uma hiperglicemia e aí você está com diabetes. E aí não tem volta, né? Não, aí você vai na insulina injetada e, por favor... Sem comer glicose, controle absurdo. E, por favor, quem tem diabetes aí que está ouvindo, procure fazer exercícios físicos, porque isso ajuda muito. É, não adianta só ficar regulando o que você come, né? Você precisa pegar essa glicose que está em excesso no seu sangue e botá-la para dentro das células, né? Então, deixa eu só fazer um adendo aqui que não tem nem tanto a ver com o episódio, mas eu não sei vocês, mas eu estou com um parente meu que está com problema de saúde por esses tipos de doença que vem da inatividade física, do sedentarismo e da mal alimentação. E ele nunca ligou para isso. E ele tem diabetes, hipertensão, tem vários problemas. E agora ele está tendo que parar na marra. E isso é algo muito ruim. Faz muito mal para o nosso psicológico. Para o quê? Para na marra. Para onde? Que marra? Ele está tendo que controlar a alimentação na marra ali, sem sal, então sem doce. Então, acamado, é complicado. Então, é bom pegar essas dicas que a gente vai dar aqui no episódio, pegar as outras dicas e tentar aplicar. Porque se você tem um familiar nessa situação, você sabe como é complicado, né? Então, é melhor às vezes mudar os nossos hábitos antes da gente ter que mudar forçadamente por um problema de saúde. Exatamente. É investimento em qualidade de vida, né? Melhor tratamento que você pode ter, melhor seguro de saúde que você pode ter é mudar seus hábitos alimentares, físicos e tudo mais, né? Legal. Eu acho importante fazer esses paralelos com a nossa vida, tá ligado? Mostrar que a gente é, mano... Melhor prevenido que remédio. Seguro. Morrendo de velho. Morrendo de velho. Quem diria que nossas avós estão ansiosos. Então, mas você fala que esses problemas dá pra quem é sedentário e tal, mas e se eu for sedentário, né? Tal como o meu irmão, né? Se for sedentário, a maioria é do meu dia e no fim eu faço academia. Ou seja, eu sou fisicamente ativo, mas sou sedentário. Eu tenho risco de ter esses problemas que você falou? Sim. Infelizmente, sim. A gente espera outra resposta. Então, eu não parei a academia. Chega. É foda. Agora que eu tava acertando, paguei a mensalidade da academia. Fúria. Mas, então, esse estudo, que é uma revisão sistemática, ele fez um controle estatístico pra tirar o nível de atividade física dessa conta. Então, todos esses fatores que eu falei, que você tem uma probabilidade maior de ter, estão independentes do seu nível de atividade física. A correlação que eles acharam é que quem tem um maior nível de atividade física, então quem faz muita atividade física, sofre menos com esses efeitos. Então, vamos pegar um cara que é fisicamente ativo e sedentário, e um outro cara que é fisicamente inativo e sedentário também, com o mesmo padrão de sedentarismo. Então, eles trabalham no mesmo lugar, fazem a mesma coisa. Tá. Então, esse cara que é fisicamente inativo, ele tem muito mais chance de ter essas doenças. Então, o exercício, ele protege sim, mas ele vai atenuar esses efeitos do sedentarismo. É bom você e diminuir o comportamento sedentário. São duas coisas diferentes. Então, é preferencialmente que a gente, se for pra escolher, né, ou ser fisicamente ativo ou ser sedentário, ou não ser sedentário, é melhor não ser sedentário. Não. O ideal seria trabalhar os dois. Por que eu dou a dica, por que eu dei a dica no meu vídeo de diminuir o comportamento sedentário? Porque a desculpa da maioria das pessoas pra não fazer atividade física, não ir na academia é falta de tempo. Então, vários estudos mostram que, tipo, a top 3 desculpas de não praticar atividade física regularmente. Falta de tempo. Então, se a sua desculpa é falta de tempo, você tá no metrô, não tá? Todo dia. Você pega meia hora de metrô pra ir pra faculdade. Sim. Por que você tá sentado? Entendeu? Você pode mudar uma coisa que não vai alterar tanto na sua rotina. O ideal mesmo é praticar atividade física, fazer a sua academia, fazer o seu esporte, correr no CP, que nem o caramelo, e ao mesmo tempo diminuir o seu comportamento sedentário. Porque esse é o ideal. É difícil falar qual é o mais saudável, qual é o melhor. Isso vai depender muito da sua rotina e vai depender de vários outros fatores. Mas o ideal seria juntar os dois. Então, como o Guilherme disse, isso é uma área de estudo que tá rolando muito recentemente e tal. Os dados que ele trouxe são bem basados em vários artigos, que a gente vai linkar aqui na nossa postagem. Um deles é uma meta-análise, né? Então, uma meta-análise é quando você analisa outros estudos, outras dezenas de estudos. Então, ou seja, tem um embasamento bem forte pra gente afirmar que comportamento sedentário é prejudicial à saúde. Mas tem alguns estudos também que traz o contrário, né? Tem um, inclusive, que vou linkar aí, da Universidade de Curtin, na Austrália, que ele investigou em 20 adultos que participaram desse experimento. E esses 20 adultos, eles ficavam duas horas em pé, trabalhando lá, fazendo uma atividade no laboratório que os pesquisadores estavam investigando. E os pesquisadores avaliaram, ao longo dos dias, como que estava o funcionamento do cérebro dessas pessoas, como que estava o funcionamento muscular deles, e o psicológico deles mesmo, e o tipo de desconforto que eles estavam. E essas pessoas que ficavam duas horas em pé, ou seja, reduziram o sedentarismo delas, em relação às pessoas que estavam sedentárias, ao longo do tempo, elas tiveram um maior desconforto em vários lugares do seu corpo, tá bom? Isso daí é tudo bem, você vai ficar em pé, então você tem um maior desconforto do que alguém estar sentado, beleza? Mas essas pessoas, elas também diminuíram o tempo de, que o pesquisador usou, o tempo de reação de atenção. Ou seja, você fica mais lento, a sua atenção, você fica com menos atenção, menos focado no que você está fazendo. Porém, a sua capacidade criativa de resolver problemas foi melhorada, beleza? Não houve nenhuma alteração no músculo eretor da espinha, nem o reto femoral, bíceps femoral, ou seja, a musculatura dessas pessoas não teve grandes alterações. O ângulo das costas também não mudou, porém aumentou um pouco do inchaço dos membros inferiores dessa pessoa, né? Ou seja, a gente tem que diminuir o nosso comportamento sedentário, mas não pode ficar muito tempo em pé também. Então, a gente ainda não sabe quanto tempo a gente tem que ficar em pé, e quanto tempo a gente tem que ficar deitado, sentado. O que a gente sabe é, comportamento sedentário, sentado, ou com pouca energia, é muito prejudicial. Agora, quanto tempo que a gente tem que despender ficando em pé, ou caminhando um pouquinho durante o dia, a gente ainda não sabe, né? Então, tem ainda esses poréns. Que a ciência é essa, gente. Tem muitas incertezas, e isso é bom. A gente sempre está se reformulando qual é a melhor maneira da gente ter uma resposta para esse problema. Isso é interessante, porque como a área é muito nova, normalmente as políticas públicas de saúde são baseadas em diretrizes. Então, a gente tem órgãos grandes de saúde, que eles vão analisar a literatura científica daquele assunto, e eles vão tirar uma diretriz. Então, nessa situação, é recomendado fazer isso. Quanto ao comportamento sedentário, a nível mundial mesmo, tem pouca coisa. Por quê? O que sabe? Não é bom ficar sentado muito tempo. Não é bom ficar em comportamento sedentário muito tempo. O que não sabe? De quanto em quanto tempo eu vou interromper meu comportamento, quanto tempo que eu tenho que ficar em pé, isso ainda não dá para saber. E aí precisam de pesquisas dessas, que mostram até evidências contrárias à ideia, para embater. E aí precisa ter essa discussão. Por exemplo, nesse estudo, eles ficaram duas horas em pé, mas foram duas horas forçadas. Então, você vai ficar aqui duas horas em pé, e vai ficar duas horas em pé. Então, isso, para a gente, às vezes é incômodo. Então, acho que todo mundo aqui já passou pela experiência de estar num show ruim. Um show que você não está curtindo, você não está na vibe do show, só que você tem que ficar em pé. Você pensa assim, mano, eu queria estar na cadeira aqui, eu estou puto porque não tenho a cadeira, eu queria sentar em algum lugar. Então, tem que analisar esses poréns, né? Isso é muito interessante. E aí, mais para frente, essas pesquisas vão evoluir, vai sair uma diretriz melhor. E outra coisa, foram 20 pessoas investigadas. Meu, 20 é muito pouco, velho. É um N muito baixo, para você tirar uma... Porque isso vai variar com fatores culturais, vai variar um monte de coisa. O cara gostar de ficar em pé ou não, isso muda em 20 pessoas, não é um tamanho interessante para mostrar esse tipo de coisa, né? Exatamente, se fosse uma população maior, aí teria uma força maior para esse estudo, né? Exatamente, tem gente que fica puta quando não tem lugar no ônibus para sentar e tem gente que fica de boa, que só encosta no canto ali e fica tranquilo, né? Então, isso vai variar com bastante coisa. Legal. Bom, não estamos aqui para fazer fórmulas mágicas para nada, a gente está chegando em alguma coisa mais ou menos razoável. Então, pensando já em encaminhar alguma coisa para medidas práticas, beleza, a gente já discutiu aqui quais são os problemas de uma vida sedentária, mas, pô, como na prática a gente pode fazer para a gente ser um pouco menos sedentário, ter uma qualidade de vida melhor e ter menos incidências de diabetes, problemas vasculares, câncer e tudo mais. Agora, trazendo para o dia a dia, Guilherme, quais dicas você acha legal a gente ter aquela pessoa que trabalha no escritório, aquela pessoa que trabalha sentado o dia inteiro, seja desenhando, programando, fazendo, seja lá o quê, como deixar de ser sedentário? Beleza, deixar de ser sedentário, assim, dificilmente vai acontecer. Mas uma coisa que eu queria que vocês que estão ouvindo pensassem é, primeira coisa, é ter uma análise crítica da sua rotina. Nosso cérebro, ele é muito malandro porque ele gosta de automatizar coisas. Então, a gente faz coisas sem perceber. Então, vamos supor, antes você não tinha o carro. Toda vez que você ia para a padaria, você ia a pé. Padaria que fica cinco quarteirões na sua casa. Agora que você tem o carro, você nem vê que você pega o carro, você pega o carro e sai. O nosso cérebro gosta de automatizar funções. Então, pensa na sua rotina hoje. O que você fez hoje? Você acordou, fez o quê? Saiu, pegou o metrô, sentou no metrô? Foi até o trabalho? Quanto tempo você ficou sentado no trabalho até a hora do almoço? Aí, na hora do almoço, você estava sentado também, né? Aí, depois você voltou para o trabalho, sentou. Aí, voltou, pegou o metrô de novo sentado. Chegou em casa, jantou sentado, sentou no sofá, assistiu Netflix e foi dormir porque acabou o dia. Então, assim, e aí, quando eu falo isso, volta naquela pesquisa que o Lucas falou. Não dá para falar para você ficar em pé 24 horas por dia. Você vai sentar e a gente precisa sentar. A gente precisa sentar quando a gente está cansado. O que eu estou falando é que é um problema quando a gente senta sem perceber. Senta porque é cômodo, senta porque tem um lugar livre. Então, você entra no metrô, tem lugar livre. A gente que entra aqui sempre no Butantã está sempre vazio, você nem está cansado. Aí, você olha o lugar livre ali e você vai sentar, né? Então, começar a pensar sobre isso. Então, o que você pode fazer? Ficar em pé em transporte público primeiro. Mesmo que você está lá no Terminal Varginha, está lotado. Aí, sai uma pessoa que parece que até aparece um holofote assim. no assento livre. Pensa, fala, pera, será que eu preciso disso? Preciso me humilhar dessa maneira. Não é aquela pessoa que ela corre para pegar o lugar? É, chega jogando a mochila em cima. Sim. Cotovelada na boca. Lógico. Não, é um negócio que eu penso sempre, assim. Eu estou com a mochila aqui, segurando embaixo da perna. Tem lugar livre que eu falo, meu, estou cansado para sentar. Eu vou chegar lá, eu vou sentar no sofá para assistir um filme com a minha namorada. Preciso sentar agora? Talvez não, né? Então, pensar nisso. Pensar o uso de carro. Então, hoje o carro a gente usa para qualquer coisa. Ainda mais que diminuir isso é bom porque você vai evitar trânsito, cara. Também. Exato. Então, puta, você vai num parque ali que é ali perto, você vai no parque para correr, você vai de carro. Às vezes tem um caminho seguro ali, óbvio que entra em segurança de pedestre, mas você pode ir correndo até o parque, talvez, se for seguro. Então, tem várias situações aí que pode melhorar. Sim. É, no nosso dia a dia dá para fazer isso. Agora, no ambiente de trabalho, mesmo no escritório, que alguém trabalha no escritório, você sabe se existe alguma dica para isso? É, no escritório é mais difícil porque entra em mudanças físicas do ambiente. Sim. Então, não é só uma mudança comportamental. Existem empresas já que já fazem, primeiro, as mesas que regulam a altura. Então, você consegue sentar nela, numa cadeira, ficar de boa. E aí, quando você quiser ficar em pé, você levanta ela, o tampo da mesa, ela fica numa altura confortável para você ficar em pé e você levanta e fica teclando. Cansou? Não tem problema sentar. O problema é estar sentado, sentar cansado efetivamente, né? Sentado por sentar. A Apple, ela mudou recentemente. 100% dos funcionários, das mesas dos funcionários, eles colocaram essa mesa que dá para reclinar, aumentar e tal. Isso é legal. E como a gente associa isso a nível de saúde, então, quem passa o maior tempo em comportamento sanitário, isso para as empresas é ótimo. Então, é investimento válido para a empresa, já que todo mundo pensa em produtividade do funcionário. Um funcionário menos doente, teoricamente, vai produzir mais. Aí, tem também mesas que tem esteiras acopladas nela. Então, isso é mega, cara. É mega inviável. Mas aí, vai que tem um investidor aí ouvindo. Tem... Eu vi um negócio que é legal para os ciclistas. É uma mesa que você consegue instalar a sua bicicleta para você sentar na bicicleta. Apesar de ser desconfortável ficar sentado na bicicleta, não levem a risca ao que eu estou falando. Não é para ficar sentado oito horas pedalando. Não, em algum momento, você vai interromper o seu comportamento sedentário. Você coloca a bicicleta e você prende um negócio no eixo de trás e você consegue pedalar parado, como se fosse uma bicicleta ergométrica. Tipo, levanta a roda de trás, a roda de trás não encosta no chão. Legal. Então, tem essas coisas mais físicas que são mais difíceis de fazer. Acho que pensando agora, tem uma que eu acabo seguindo meio sem querer. Essa da bike, eu costumo levar livro para a academia. Eu sou essa pessoa. Ah, é? Que é muito bem visto na academia. Que isso, né? Quando eu entro lá, eu estou com um livro. E... O que você veio fazer aqui, meu irmão, com esse livro? E aí... Ele exerciza o braço e o cérebro ao muito tempo. Você veio para a academia errada. É outra academia. Mas eu sento na bike e fico lendo. E aí, eu... Eu tenho muita crise de usar mal o meu tempo e eu me sinto usando muito bem o meu tempo. Porque aí, eu estou lá mexendo pelo menos a perna e lendo alguma coisa. Já acabei uns dois livros esse ano só na bike. Isso é super válido. Porque tem gente que fala não gosto de fazer atividade física. mistura com alguma coisa que você gosta. Você gosta de ler? Vai te atrapalhar? Se não for? Porra, dá para fazer. É, entre isso e não fazer nada, vai lá e faz isso. Estou vendo aqui, ó, uma mesa table mate daquela... Olha, eu estou fazendo propaganda. Não estou ganhando nada. Está 230. É uma mesa que dá para você reclinar, bota o seu notebook, aí você bota ela tanto em pé quanto sentada e... Dá para você ficar regulando. 230. Sei lá, é o preço de uma mesa. Exato. O que é legal citar aqui que até já vou fazer um jabá para o meu canal? Pode? Pode, a gente está fazendo o tempo todo. Não, é porque já já não, mas em breve eu já estou pensando em fazer um roteiro justamente sobre pensar como escolher esse tipo de aparato, porque não é só comprar também. Então você tem que pensar na ergonomia que você vai estar no trabalho. Então às vezes a mesa, ela tem a regulação de altura, mas ela fica numa altura muito ruim para você que você vai estar ali tendo que contrair um monte de músculo para ficar naquela posição que vai te gerar muita dor depois. Então tem outras coisas também delimitando isso, mas... É, de repente você ficar com o braço pendurado, né? Exato. É verdade. Contraindo o trapézio aqui para deixar o ombro mais alto, isso para quem já passou o dia inteiro assim já sabe como não é confortável. É, essa table mente não tem isso não. Mas isso acontece também só para vocês não... Para o pessoal, ah, então não vou ver essa mesa de altura regulável. Isso acontece também quando a gente está sentado normal na cadeira normal. Tem uma posição que é mais confortável, que é menos prejudicial, que eu também vou falar nesse vídeo. legal. É, dá para você mudar os seus hábitos sedentários mudando fisicamente o seu espaço, mas também pode mudar o seu próprio comportamento, né? Tanto no trabalho quanto assistindo, né, uma televisão Netflix, dá para a gente fazer pausas, né? Tem estudos que vêm pausas a cada 20 minutos para 2 minutos, certo? Isso. E o outro a cada 50 minutos para 5 minutos, mas ainda não tem uma fórmula perfeita. Mas 20 minutos é bom para assistir Friends e 50 séries maiores. Qualquer seriado de humor ali que tem humor. Mas tem uma fórmula secreta para isso, assim? Um tempo estimado? Não tem ainda. Dificilmente vai sair tão cedo, porque isso também varia muito com a rotina da pessoa, né? Então, você está ali no trabalho, será que seu chefe não vai embaçar você ficar levantando a cada 20 minutos? Não dá para saber. Mas a dica é interromper sempre que puder o comportamento sedentário que você tiver. Então, puta, você percebeu que está lá sentado há mais de uma hora? Dá uma levantada, estica um pouco a perna, vai tomar uma água, vai no banheiro. O pessoal que fuma nessa hora já usa de estratégia, né? Agora está piorando quando você fuma. Exato. A gente não está incentivando isso aí, viu? Mas é basicamente isso, interromper o comportamento sedentário. E tem estudo que mostra que você a cada 20 minutos, interromper 2 minutos, você já tem uma diminuição naquela glicemia pós-prandial que eu falei. Então, só de levantar e dar uma caminhada leve, você já diminui a quantidade de glicose no seu sangue, o que a longo prazo pode reverter para uma questão associada ao diabetes. É muito louco. Porque é uma coisa que você não vê. Você não vê. Tipo, não é que nem fazer uma musculação e você vê que o músculo está crescendo, sabe? Exato. E é um negócio a longo prazo também, é um negócio difícil da gente perceber. Mas, talvez, quando a gente perceba no futuro, a gente já esteja um pouquinho ferrado, né? Exatamente. Estou botando um link aqui também de quatro aplicativos que podem te ajudar a mudar seu hábito sedentário. Tem um chamado Randomly Remind Me. Ele é de graça. E aí, ele te avisa. Você pode programar ele para te avisar quando beber água, várias coisas pequenas, simples. E também, bota lá um avisinho de dar uma volta. Tudo questão de hábito. Depois de um tempo, quando você pega um hábito disso, você fica normal para você, né? Então, já que esgotamos as dicas práticas que a gente tem, agora vamos para as dicas que a gente sempre dá a cada episódio para o Disco de Ouro. Bora para o Disco de Ouro? Bora. 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 Então, vamos para o Disco de Ouro, o quadro que a gente dá dicas culturais que não precisam ter a ver com o episódio e não precisam ser culturais também. São dicas. É. Quem quer começar? Marquinho? Vai, Marques. Bom, a minha dica cultural não vai estar diretamente contextualizada com o nosso episódio, mas vai estar indiretamente, porque é o livro que eu estou lendo na academia agora. Enquanto eu faço o bike, eu leio esse livro. É do Ronaldo Pilati, que é psicólogo. Chama Ciência e Pseudociência, Por que acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar? E aí ele vai pegar um viés bem psicológico do porquê que a gente acaba entrando na onda de pseudociência e vai falar muito de religiosidade também. Ele tem uns conceitos que ele criou para explicar a questão das confusões que as pessoas fazem quando elas acreditam tanto em elementos religiosos e pseudocientíficos quanto na ciência. Em alguns momentos elas fazem essa mistura e tal. É bem legal, é bem didático. Inclusive, talvez principalmente para quem faz divulgação científica. Eu acho que é bem legal para a gente estudar também um pouco sobre isso. Já estou na fila de empréstimo aí, depois da sua mãe. Caramelo? Eu vou dar uma dica também de coisas que eu faço na academia, que eu ouço o álbum Damn do Kendrick Lamar. Já ouviu? Muito bom. Muito bom. Nossa, animal. Esse e o Tupim para Butterfly, mano, é obra de arte os dois. É que o Damn é mais de academia do que o Tupim para Butterfly, né? Sim, o Damn tem mais trap, né? DNA é mó bom, velho. Sim, muito. E inclusive vai ser trilha sonora do segundo filme do Creed. Creed? Spin-off do... Rock. Do Rock. Ah, é? É o filho do Apollo Creed. Ele vai lutar contra o Russo, o filho do Russo. Que massa, velho. Nossa. O trailer está muito bom. Eu vou até indicar o trailer desse filme. Nossa. Vamos fazer um episódio sobre boxe? Cara, é muito... Eu adoro Creed e Rock. Eu acho assim, é uma ótima série. Embora eu não tenha visto todos os Rocks, porque são muitos Rocks. Aham. É, eu vi só picadinho mesmo. Da hora. Mais alguma coisa? Não, só isso. Então, Kendrick Lamar, álbum Damn, de 2017. Guilherme? É, eu vou indicar duas coisas aqui que eu descobri que as duas já foram indicadas em outros episódios. Pode ir. Mas a primeira é uma série que se chama Brooklyn Nine-Nine, e alguns de vocês já devem ter assistido, mas quem não assistiu ainda e que com certeza já foi recomendado, da Cista. É uma série muito legal que ela faz um humor, mas com representatividade, então representa ali todo mundo. É uma série muito engraçada, muito engraçada mesmo. E uma coisa que contextualiza com esse episódio é que tem um episódio lá que eles falam de comportamento sedentário, que é uma das coisas que estão sendo construídas no episódio. Basicamente, eles tiram a conclusão de que ficar sentado o dia inteiro é difícil porque dói tudo. Aí no final, eles até usam uma mesa de altura regulável. Em outro episódio, tem um dos personagens que ele usa uma mesa que tem uma esteira, ele cai, mas tem esse vínculo com o episódio. E a segunda coisa é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Isso aí é uma coisa que eu indico sempre porque é difícil você ter acesso a informação de qualidade sobre comida e o que a gente falou hoje está um pouco relacionado com isso. E tem muita gente que não tem acesso a nutricionista, então dá uma olhada no Guia que tem muita informação legal sobre tipos de refeição, alimentos industrializados, ultraprocessados, naturais, é bem legal e é de graça. Está aí no link. Legal. Dá para ver em PDF, né? Exato. Aqui no link. Massa. E a minha recomendação são duas coisas rapidinhas. Uma é um aplicativo chamado Nike Run Club. A gente não está recebendo nada desse aplicativo, mas se quiser pagar a gente aceita. É um aplicativo que tem para todos os celulares, espertofones. E é legal que você marca quanto que você corre, você liga com o GPS, aí ele mostra o seu trajeto e aí qual é o seu recorde, qual é o melhor quilômetro que você faz, dá para você compartilhar e desafiar os seus amigos. Então é um aplicativo de corridas e é legal que eu gosto de tudo que dá para gamificar, é legal. E tipo, eu comecei a pegar gosto por corrida depois que eu coloquei, eu aderi a esse aplicativo Nike Run Club. É legal. Tentem. E o meu, a outra indicação é um grupo de música Groove, que o nome, aí é lá da onde eu venho, do Grajaú. O nome é Graja Groove. Fácil, né? Eu já recomendei aqui, acho que umas três vezes já, Denise Alves, que é uma cantora lá do Grajaú. Quarta vez. É a quarta vez, né? Também não estou ganhando nada para isso. Ela faz parte desse grupo e é de groove mesmo assim. Imagina Baile Black anos 90, anos 80. É isso. Cara, é uma delícia de ouvir. Eles têm uns clipes e é uns clipes bem Baile Black mesmo assim. Vale muito a pena. Tem no Spotify, eles têm um álbum chamado No Ritmo da História. Procurem lá Graja Groove. Bom, acho que é isso, gente. Eu adorei esse episódio, foi bem descontraído, bem prático. Queria agradecer, Guilherme Lui, por estar aí. Quer falar mais como a gente te encontra aí nas redes sociais? Tem um canal no YouTube que é o que está mais atualizado por enquanto, mas também tem uma página que eu posto alguns vídeos especiais lá e no Instagram também. Estão todos aí no link. Sim, mas se a gente digitar aí no YouTube Guilherme Lui, L-U-I, a gente acha você, né? Eu espero que sim. Eu te achava sim. Não, que bom, porque toda vez que eu usava para procurar Guilherme Lui antes, o Google falava você quer dizer Guilherme Lui e me dava alguns Guilhermes Lui. Então, ainda bem que dá certo. E o canal se chama Consciência Corporal. Consciência, só que C-O-M Consciência. Tudo junto. Entendeu? É um trocadilho. Exatamente. Está lá os vídeos dele, muito bem feitos, muito bem embasados, bem didáticos. Queria agradecer Caramelo e Marques por estarem aqui mais uma vez. Eu sou sempre agradecido. Vocês querem falar sobre as redes sociais também? É bom. A gente não faz propaganda da gente aqui, né? Não, não faz. Não tem muita coisa a fazer, não. Tá bom, então. Marcelo Cassato em tudo ali, mas pode clicar ali. Isso aí. Daqui a pouco eu estou começando a aceitar uns jobs de edição de áudio. Ah, boa. Está acabando a bolsa em breve. Exatamente. Precisou de editar áudio, vídeo, é com ele. Áudio, vídeo, foto. Inclusive, esse sábado eu vou fotografar o chá de bebê do meu primo. Conselhos para a vida ele também dá. Conselhos para a vida. Eu sou um ótimo sommelier de tweets também. É, né? Eu sou ótimo em ficar escolhendo dar retweet naqueles que vão bombar. Visionário. E eu queria agradecer a mim também que eu sou muito bom. O Marques não vai falar isso dele? Eu estou no Twitter. Ah, é? Eu preciso olhar no Twitter porque obviamente eu não lembro. Enquanto o Marques olha deixa eu só agradecer por vocês terem me chamados que eu estava pensando assim nossa, eu sou um bosta, né? Eu estou aqui e não agradeci mas valeu o convite foi da hora pra caralho. Legal, mano. Eu estou falando todos os palavrões que eu deixei. Tudo bem. Quem chegou até aqui já é maior de idade. Exato, espero que sim. Eu acho. Mas foi bem legal valeu aí. Ah, legal, mano. Se precisar se tiver novas ideias aí de episódio fica o convite. Legal ter esse projeto aqui dentro e tão perto da minha casa. Sim, massa. É, já fico com o convite pra próximos programas que acho que a gente na divulgação tem que ir se ajudando pra aparecer e ganhar desses picareta do YouTube. Com certeza. Beleza. É isso, meu Twitter é o M underline Marco Marques. Pronto. É difícil de decorar. Não, a gente tem que dar um negócio pra ele. Pô, mas daqui é nem número de telefone. Você não usa o seu direto. E eu sei o meu número de telefone. Eu sei até o número de telefone do Arnone agora. É, né? Bom. Então, muito obrigado a todos aí e até o próximo episódio. Não, senhor. Vamos pra caixa de mensagens. Bora, então, pra caixa de mensagens? Caça de mensagens. Pra caixa de mensagens. La caixa de mensagens. La caixa de mensagens. Espetora Murilo. Vamos para a caixa de... Buera. Buera. Berlim. Cicobada de mierda. Vale. 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 Vamos, então, pra caixa de mensagens. Buera. Muito obrigado. Estamos aqui ao vivo, direto de Dubai. Direto do... do portão sete do inferno. Você é louco, mano. É, só pra falar pra vocês qual é a situação nossa nesse momento. A gente tá no quarto do Caramelo que tem que abafar o som e, mano, tá muito calor aqui. Tá muito calor. Acho que tá uns 34 graus. Meu irmão, eu tô, tipo, na quarta camiseta do dia, certo? E, assim, tá osso. Tá osso. Então, vamos... Eu tô no meu quarto, tô seminu. Então, tudo bem. E não pode ligar um ventilador pra não afetar o ouvido de vocês aí. Tá vendo como a gente gosta de fazer isso? Vamos lá, vamos lá que eu tô derretendo. Aqui quem fala é Lucas Andrade. E o Caramelo. E o Caramelo. E agora a gente vai ler algumas coisinhas aí que os ouvintes mandaram pra gente. Quer ler o primeiro, Caramelo? Pode ser. O primeiro é da Cadine Teixeira, a mesma Cadine que fez o episódio. Isso. Ela que veio aqui no episódio 55, Educação Pós-Abolição. Boa. E ela diz assim, Posso eu mesma fazer um comentário? Hehe. Pode sim, Cadine. Ouvindo, percebi que faltou eu explicar uma coisa importante. Ou me parece não ter ficado muito claro. Quando eu falo que a pesquisa sobre um período não se trata de ouvir os que viveram na época, quer dizer que não se restringe a isso. É possível, claro, trabalhar com relatos orais. E eles são documentos riquíssimos. Mas devem ser tratados como documentação, assim como outros documentos. E não como a verdade absoluta. Olhando-se cuidadosamente para o recorte que representam e analisando quem fala a partir de qual perspectiva, de qual lugar sociocultural, quais os interesses envolvidos, etc. Cabe também ao historiador fazer essa análise. A intenção ao falar sobre isso era evitar o clássico A ditadura era boa, meu tio viveu e disse que era. É. Ela ficou preocupada em falar isso, mas acho que ficou claro, né? No episódio. Acho que ficou, sim. O Jorge também falou que a coleta que ele fez foi baseada nisso, né? Em fala. Então acho que se complementa bastante. E assim, trazendo pra minha área de pesquisa que é de educação, você sempre triangula os dados, né? Então você tem várias fontes e aí você faz um questionário, você faz uma entrevista, você coleta coisas materiais, tipo placas, não sei o quê. E aí você dá uma triangulada nisso tudo pra não ficar tão enviesado o poder de cada um desses elementos. Então acho que aí é o que a Acadina acabou de falar, né? A fala das pessoas, a interpretação que elas têm de uma época é um dado, mas não é o único. Sim, falta muito isso, né? A gente vê hoje muitos filósofos de esquina aí, né? Falar certas coisas sobre a história, só que a gente precisa saber quem são essas pessoas que estão falando, o que está por trás dessa pessoa, qual é o contexto social, econômico dessa pessoa. De novo, história não é achismo. É, mas muito bom, muito bom lembrar sempre isso, viu, Cadine? Mano, adorei esse episódio, se você não assistiu, veja o episódio 55. Lê esse próximo aí, também. É pra eu ler também? Então, o Diego Araújo falou sobre o episódio Evolução Humana. Disse, episódio maravilhoso, sou muito fã do trabalho do professor Walter, no aguardo do episódio da nossa Luzia. Parabéns pelo trabalho de vocês, em breve, quando estiver empregado, vou ajudar o projeto. Ah, cara, hoje eu estava andando na Paulista, e um cara veio falar daqueles projetos de pessoas que usam colete, sabe? Ah, sim, que te puxa, aí você finge que está falando no telefone pra não ver... Então, mas é assim, como eu estava fazendo praticamente nada, né? só andando e falei, ah, não, vou ouvir aqui e tal. Era um projeto bem legal, só que aí ele virou e falou, ah, pra você, 1,50 por dia, você acha que faz falta? E aí eu tive que falar, rapaz, estou sem perspectiva de receber um salário, então... Então faz falta. Um pouquinho, mas assim, adorei o projeto, vou curtir a página do Facebook. Então é isso, Diego, muito obrigado, curte a nossa página, a gente entende completamente nesses tempos de crise. Sim. Está difícil pra todo mundo. E ele falou do episódio do Walter, aí é interessante falar que a gente entrevistou o Walter antes do desastre do Museu Nacional, que afitou a Luzia e tal, então acho importante a gente chamar o Walter também de novo e falar sobre, mais sobre a Luzia especificamente e também sobre essa perda aí que foi esse desastre, que não foi tão desastre assim, foi um desleixo, né? Esse incêndio no Museu Nacional. Sim, mas pelo menos partes da Luzia foram recuperadas, né? Sim. Então talvez seja um bom tema até identificar essas coisas, né? Porque ele falou que estava começando a fazer coisas de molecular, né? Com a Luzia. Sim, boa. Inclusive o aluno dele ia fazer isso. Espero que ele continue tendo um projeto de pesquisa aí, né? Esse aluno. Sim. Boa, Diego, arranja um emprego aí pra nós. O próximo comentário vai ser o último mesmo, que é da Maria Eduarda. A Maria Eduarda ela não mandou por e-mail, ela mandou na verdade essa mensagem por inbox pra mim no Instagram. Ela comentou num stories meu, mas foi tipo um comentário gigante, porque eu fiz um stories falando sobre a minha trajetória, como que eu entrei na faculdade, como que foi difícil eu entrar e concluir a faculdade, vindo de um contexto de periferia e tal. Enfim, ela acabou se emocionando muito e ela mandou essa mensagem aqui pra mim. Ela permitiu que eu lesse, né? Me emocionei com o seu stories. Tô até um pouco envergonhada de escrever isso. Conheci você e os outros integrantes por meio do Alociência e resolvi seguir cada um porque acho vocês demais. Eu simplesmente amo o que vocês fazem. Saio divulgando pra todo mundo porque o mundo precisa de vocês. Não precisa nem responder. Tá beleza? Eu me identifico em pequenas partes com você. Comigo, né? No caso. Tenho 18 anos, me formei no ensino médio no ano passado, moro na região metropolitana de Belo Horizonte e aqui é bem esquecido, sabe? Tentei estudar na melhor escola pública possível porque apesar da minha família ser estável financeiramente, eu jamais exigiria que eles financiassem uma escola privada. Sempre dei meu melhor na escola e sempre gostei pra caramba de estudar. Já sofri bullying por isso. Já chorei, já cheguei a ficar com nota baixa em um bimestre por isso. Por achar que eu não deveria ser assim. Tive que lidar com professores que não ligavam pro nosso aprendizado. Pra você ter noção, não tive aulas de ciência durante todo o fundamental porque a professora era concursada e simplesmente não fazia questão de ir. Sempre levava atestados falsos ou só não ia mesmo. E das raras vezes que ia, passava trabalho pra levar comidas. KKK, não tô zoando. Professores que até disseram pra turma que a gente ia limpar privada. Tudo isso ainda no fundamental com no máximo 13, 14 anos. Mano, eu escrevo isso em lágrimas. Foi só no ensino médio que eu fui conhecer a beira do mar que é a ciência. Desde então me apaixonei. Eu ficava tão empolgada e olhava ao redor e parecia que só eu tava vendo tudo pela primeira vez e desde então decidi que era isso que queria pra minha vida. Estudar. Aprender. Fiz pré-vestibular esse ano porque ano passado no terceiro ano que todos normalmente fazem eu estava trabalhando e na escola. Então eu não iria conseguir me dedicar totalmente e gastar dinheiro em vão. Então prestei ENEM esse ano e sou muito muito grata por ter essa oportunidade. Eu falo pra todo mundo que me pergunta sobre o ENEM ou cursinho que mesmo que eu não passe agradeço imensamente por ter oportunidade de estudar mesmo sabendo que existem cursinhos melhores e concorrentes que estavam bem mais preparados que eu. Dentre outras adversidades que se eu mencionasse aqui daria um livro mas sempre com sorriso no rosto por poder aprender. Eu peço a Deus todos os dias que me dê essa oportunidade de uma forma ainda maior que é conseguir entrar na faculdade. Penso em algo na área de química e física com um pezinho em algumas engenharias. Pra mim seria um sonho realizado e só de pensar fico emocionada porque eu agradeceria todos os dias por poder estar ali por ter a oportunidade que poucos tem em razão de toda essa desigualdade que vivemos e que me faz chorar todas as noites. Deu pra ver que eu sou um pouco emotiva né? Risos. Eu valorizaria assim como você cada momento inclusive o temido TCC. Você está mais do que certo de dar importância a tudo isso e no seu lugar não faria diferente. Abraços e sucesso na vida no Halo Ciência que eu amo tanto. Vocês são sensacionais. Pô, por que que eu li essa mensagem? Ela falou de vários temas que a gente sempre aborda no Halo Ciência que é acesso à educação que é educação em si como que está a escola pública atualmente e também como que é o fascínio pela ciência, né? Eu acho que o nosso público tem muita gente de faculdade que provavelmente não passou por isso. Então eu acho que é muito importante para as pessoas valorizarem muito esse espaço de conhecimento de produção de conhecimento e também quem não é de universidade e que se identifica com o que ela disse meu, fica aqui o nosso apelo assim, sabe? Para, meu a gente entende que existe no Brasil inteiro pessoas que brilham os olhos pela ciência, sabe? Eu acho que é isso que faz a gente se manter aqui nesse calor gravando para poder passar um pouco do vislumbre que a gente tem e mostrar que assim, apesar de toda desigualdade e tal ainda é possível sabe, sonhar sonhar, mano é tipo, eu não sei muito bem o que que eu queria com essa mensagem mas é passar isso assim, a gente fala de ciência mas quão isso está no dia a dia das pessoas e quão é palpável para todo mundo que ouve a gente sabe? Enfim, é a gente recebe poucas mensagens assim, emotivas tá ligado? Poucas mensagens sinceras nesse sentido de profundas e eu fiquei muito, muito tocado que ela se sentiu a vontade de poder ler isso aqui ao vivo e eu encorajo também, quem quiser mandar seus relatos sobre isso eu acho que a gente até poderia falar um episódio sobre o acesso à universidade por todos os grupos sociais ou até pegar histórias de pessoas que estão na faculdade de hoje que passaram por realidade assim, né enfim o que você acha? Ah, eu acho que eu venho de um contexto completamente diferente né, eu sou um menino que cresceu na escola particular sempre suave não precisei trabalhar inclusive durante a faculdade boa parte do tempo não precisei trabalhar meus pais me bancavam suavemente mas eu acho que apesar disso eu tive um pouco de contato com a questão da desigualdade na escola fazendo o que? projetos de extensão e sei lá, o PIBID por exemplo entrar na escola pública foi uma das primeiras vezes que eu entrei numa escola pública e eu acho que isso é importante então pra gente que somos pessoas privilegiadas que a gente tem que reconhecer esse privilégio e a gente tem que participar de projetos de extensão não só como ah, não vamos devolver aqui pro pobre coitado da periferia o que a gente conhece aqui o que a gente tá descobrindo que é muito importante pra vida dele porque ah, não sei o que põe cebola no sapato bibibibobobobó não você tem que ir lá pra você aprender que você é um privilegiadozinho primeiro você tem que ficar lá de boa você tem que entrar respeitosamente na casa dos outros chega na humilde na humilde se arrastar exatamente chega na humilde e escuta escuta e aí isso me levou a dar aula cinco anos dentro de uma favela sabe dar aula num cursinho e conhecer pessoas incríveis que hoje estão numa universidade que estão com bolsa que podem estudar sabe então a gente acompanhou eu e o Luca a gente foi professor durante muito tempo né, juntos então a gente acompanhou essas histórias e assim, pra mim foi o que eu ganhei na universidade mais do que conhecimentos assim, de biologia ou de educação acho que foi ter contato com várias pessoas assim, porque se eu continuasse só continuando só sei lá, com amigos da escola e tal ainda tenho muito carinho por ele mas se eu continuasse só no meio deles eu não ia ter aprendido tanta coisa então acho que é isso é entender os privilégios e sei lá minimamente pensar e agir é e também defender políticas públicas que diminuem esse tipo de coisa sabe não é mimimi é tipo assim teve um vídeo aí que popularizou né, que o cara falou estuda e passa parça é só estudar e passar parça mano, se você tem um estudo aí de alta qualidade é lógico que se você estudar alguns meses você vai conseguir passar minimamente sei lá numa faculdade que você queira agora você se você tem uma escola tipo a que eu tive que mano não dá condição nenhuma de passar no vestibular mano, você tem um ano pra estudar o que os outros estudavam em 12 anos tá ligado enfim um dia um dia eu conto aqui minha história mas basicamente fiz 3 anos de cursinho pra conseguir entrar e trabalhando ao mesmo tempo e também quando entra na faculdade já é outro desafio se manter na faculdade e todo mundo acha que você não tá trabalhando ah, você só estuda né enfim e rola muito conflito interno e não só as pessoas te desmerecendo mas você comprando o estigma que te deram tá ligado cara, é muito pesado isso mas tô aí e demora alguns alguns anos aí pra você passar por cima mas enfim o ganho é muito grande e eu jamais esqueço isso jamais e não é à toa que eu divulgo ciência não é à toa que eu quero trabalhar com educação e popularização da ciência tá ligado por causa disso eu jamais esqueço de onde eu venho e a gente precisa fazer essa ponte de ida e de volta certo? certo bom acho que é isso de de e-mails que a gente tem hoje e agora só recadinhos mesmo é esse vai ser o nosso último podcast do ano mas a gente vai entrar em umas férias acho que de um mês que todo mundo merece a gente vai fazer uma reunião nossa mano você tá pingando eu tô pingando né velho eu tô embaixo da sua lâmpada eu tô nojento irmão todo mundo merece umas férias mas a gente volta acho que em fevereiro acho que sim ou depois do carnaval mas manda e-mails aí fique à vontade é isso agora vamos pras férias partiu férias? vai fazer o que nas férias? eu vou viajar no Natal vai viajar pra onde? pra Dubai? pra Dubai pra Dubai Dubai brasileiro Catanduva Dubai brasileiro tá boa boa cidade do ventilador nada é? nossa eu quero ir pra lá agora cidade dos ventiladores legal passar o fim de ano sei lá o que eu vou fazer nessa vida aí boa ah eu quero dar um recado dar um recado nas minhas férias eu vou dar monitoria na Ilha Chieta de novo? é lógico é de graça se tiver de bobeira aí passa lá na Ilha Chieta você vai em Ubatuba e passa um barco eles te levam lá eu vou estar do dia 13 ao dia 20 de janeiro lá mas uma galera vai estar até o dia 27 de janeiro vão estar fazendo atividade de graça de caiaque aquário natural mergulho só colar o problema é pagar o barco pra chegar mas chegando é de graça tá? colem lá super legal educação ambiental e o lugar é lindo tem uma história maravilhosa e é isso merchanzinho aí e é isso aí gente partiu férias boas férias bom Natal boa reconciliação de Natal aí depois dessas tretas de política e é isso aí e divulga nós lá no Spotify que faltam 3 pessoas pra gente chegar em 2 mil seguidores oi chegamos a mil seguidores no YouTube mano pra quem não tem quem tem 2 vídeos e o resto é tudo podcast a gente tá estourando moleque pois é é isso aí gente muito obrigado e até a próxima ou ou quando tivermos mais fichas vamos produzir essas fichas com muito carinho é muito deleite vamos esperar polir a ficha aquela ficha feita no apoia.se barra alociencia que você pode doar pra gente mensalmente é isso aí gente beijos mil e é nóis falou bom fim de ano bom 2019 e que todos sobrevivamos a esse ano e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri